Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games, se não me viram novamente a mais um vídeo de Escolas de Dragões Agora a gente vai completar aqui aquela missão de falar com o Bucket que no vídeo passado acabou bugando né Então vamos lá Se eu não me engano o Bucket fica naquele lugar onde a gente bugou mesmo Agora é legal, tirou aquelas paradas todas de Halloween né Tá chegando o invern Então eles mudam todo o cenário Então vamos lá, vamos ver se vai bugar dessa vez Ó, sobe aí Então estão aqui em Luke Out Pronto, vamos ali falar com o Bucket O Bucket tá aqui Tem várias outras missões pra gente fazer Aí o Bucket aí Pronto, com isso a gente fecha a missão dele Encontra a pedra de runa classe de minério Vamos lá Vamos atrás dessa pedra de runa classe de minério Ela fica pra... ah, fica pra cá Opa, quase que eu... quase que eu caio Da noite da... aquela barra laranja ali Acho que é a barra de interação que eu tenho... ah, tá aqui ó Vamos rodar pra cá O que que é essa parada aí, vamos abrir o baú Não sei o que é, também não é isso Caramba, o Red Master falando comigo aqui Caraca, vai cair dando Vamos ver isso daqui Vamos ver Vamos tirar o Zoom daqui A parada tá apontando pra cá É, dê dois ovos para a Bucket Ah, tem que voltar pra lá Vamos planar que você não sabe voar ainda Só sabe planar Fala aí Ah, você precisa entregar os ovos Mas como é que eu entrego os ovos? Será que é aqui que tem os ovos? Ali só tem ovelhinha Como é que serve ovelhinha? Pegar a lã Ó, como é que eu corto a lã? De penei ovelhinha Pô, pensei que eu estivesse no 12 Tava 12 ali da guarda Que loucura Bem, aqui não tem ovo Ou tem? O que é isso aqui? Tem tanto tempo que eu não jogo Eu nem lembro mais das paradas Ah, lã branca Não, não tem nada aqui Nada que seja interessante Vamos ver aqui no baú Ah tá Aqui é pra convidar amigos Vem cá, Dano Vem pra cá Que não tem nada aqui não Aqui é só a fazenda A gente tem que plantar ali Parada até que é A gente não tá plantando Essa parada aqui é o que? Tem que cuspir fogo ali? Cospe aí, Dano Ele tá cuspindo ali Pronto, cuspiu tudo Como é que a gente vai dar o ovo pra ele? Você precisa entregar dois ovos Beleza Vamos ver se a gente tem ovo aqui no inventário A gente não tem nada no inventário Nada que seja de ovo Temos pedra Mato Isca Calcário Calcário Não temos ovo A gente tem que procurar o ovo Acho que o ovo tá aqui pra baixo Vamos cair aqui? Vamos cair aqui pra ver qual é Da parada Ele tá apontando pra cima Que loucura Ou não Agora pontou pra baixo Acho que os ovos estão aqui Vamos ver Vamos ver Onde tem o ovo aqui O que é esse parada aqui? Esse brilhozinho aqui O que é isso aqui? Ih, caraca Encontra a pedra de runa Classe maré Ué, eu acabei saindo da fase Eu saí da fase Que loucura E os ovos? Ah, vamos lá Vamos encontrar a pedra Onde fica essa pedra? Ah, achei a pedra aqui Achei a pedra aqui Acho que é isso aqui Vamos ver O que é que a gente tem que procurar agora Enquanto é a pedra runa Classe do medo Fica pra cá É, antes que vocês me perguntem Eu ainda não comprei ainda Calma aí Vim pra cá Eu ainda não comprei ainda As expansões do jogo Ué Doideira Manda vir pra cá Ah, a pedra tá aqui no cantinho Ó, escondidinha Safada Vamos dar um zoom e a gente pega ela aqui Tá, agora a gente tem que pegar aqui pedra Pedra classe fornalha Aí eu não peguei Aí eu não comprei ainda As expansões Pra poder fazer aquelas fases Pra fazer aquelas fases Que é VIP Antes que me esqueça E dar um salve no próximo vídeo E dar um salve no próximo vídeo Tô voltando aqui Vamos lá pegar a pedra da classe fornalha Que cara Cara, onde tá essa pedra Ah, tá ali atrás Já vi Aquela pedra roxa Ali ó Agora Ué, tem mais pedra Não concediu Não concediu de a gente Poder se encontrar Pra poder gravar Mas mesmo assim Matheus Obrigado aí Pela disposição Queria ajudar aí E participar da série É, eu ainda sou muito noob Ah, tá aqui Eu ainda sou muito noob No jogo Então eu não Eu não sei como é que faz Pra adicionar as pessoas Ah, agora eu completei a missão É, pratico tiro de fireball Então eu Eu ainda Não aprendi ainda A adicionar as pessoas Se você vir aqui É, eu tenho aqui Negóis de amigos Eu não tenho nenhum amigo Eu não sei pra que Que serve esse código DPQ417 Não sei nem se podia Tá mostrando Mas eu não sei Esse é o meu código Caramba Batei o cara na pariu Caraca Era um berro aí Caraca Bugou, bugou, bugou Saiu Aqui tem mais uma missão aqui Mais uma quest aqui Falar com ela Né Vamos falar com ela Pra gente pegar essa quest Visite o lago da escola Que maravilhoso dia Por estar por fora Dois Espera Vamos primeiro finalizar aqui Ufa, tem um baú aqui Tem um baú aqui Agora que eu vi Vamos finalizar uma quest Pra depois a gente Pegar outra Agora que eu achei o ovo Vamos subir agora Lá pra cima Pra poder Fechar logo essa Praticar o tiro E ver se a gente Consegue fechar a quest Ah, é aqui Tem mais uma outra quest Aqui Caraca, tem que pagar? Pule o nível de adolescente Digo que não Não pula nada Estamos cansados Pra jogar Alimente com o peixe Beleza Vamos alimentar O Danone Sai aqui de cima Do Danone E Vou Agora alimentá-lo Alimentar é só clicar Em cima dele Clicar aqui No garfo e faca E a gente dá um Vamos dar uma perca Pra ele Ele come perca Come perca Ou não Com o peixinho A gente pode pescar Ou pode comprar A nossa isca Não, cara Tem que ser na loja Loucura Aí vem aqui na loja A gente De peixe A gente pode comprar Ah, mas aí Compra com Mais fácil Comprar É Comprar de peixinho Aqui Vamos comprar ele Vamos comprar uns Uns 20 E dar o peixinho Pra ele Pra ele comer Aí você clica de novo Nele Clica no negócio E dá Dá o peixinho Até ele ficar Pronto Agora tá ok E ganhamos até Uma conquista Aqui A gente pode até Brincar Com o Danone Né Aumentar a interação Com ele Aí aqui na brincadeira A gente tem Três tipos de brincadeira Acho que é Esconde Esconde Isso aqui é legal Isso aqui você Joga uma luz no chão Ele fica seguindo a luz Ó Onde a luz for Vai Ele vai atrás Aí você joga a luz Pra cá Ele vem pra cá Ó Que legal É igual um cachorro Vem cá Você joga aqui E dá bolinha A mesma coisa A bolinha você pega Aí você pega Pega lá Pega 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 Aí ele vai lá e pega E traz pra você Igual cachorro Dá bola aqui Pra papai Aí você joga lá embaixo Ó Vai lá Pega 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 Ele vai lá e pega Ele fica feliz Da vida E esse outro aqui Eu não sei o que é Não Vamos ver o que é Esse aqui O outro acho que você Dá pra ele comer Acho que é isso É Você dá pra ele comer Então tá Já tá 100% ali Ficou 100% feliz Você ganhou uma Fórmula de alimentar Seu dragão Beleza Agora a gente vai voltar lá E vamos fazer Praticar aqui O Fireball Friends Quero desbloquear Nível Crossball Treinamento Sozinho Cabeça a cabeça Vamos lá Cabeça a cabeça Vamos ver Como é que é Participar de um curso Vamos lá Ih Eu vou participar Jogar Eu não sei se joga contra Eu vou estar pronto Joga contra Esse Viking 122.517.421 Acho que cada um tem que fazer mais ponto Falar com esse cara Aqui Ele já falou comigo Não quer nem papo comigo E aqui a gente Tem que atirar Quebrar tudo Eu não sei se tem que atirar No ponto de interrogação Vou atirar pra ver Atira Maldito Nem assim Vamos lá A gente tem que atirar A gente tem que atirar A gente tem que atirar Só não pode atirar Na cara Do Nossa Eu esqueci o nome dela Oh Vai atira Nice Aí tem que ter muita concentração Nossa O som é muito alto Eu não sei nem quem está ganhando A minha pontuação Nem sei onde é a minha pontuação Quase que acertei ela Quase que acertei ela Yeah Ah Errei Bem Cara Eu estou ganhando por pouco Não Ele está me ganhando já Me ganhou Me ganhou Maldito Ah Cara Eu matei mais do que ele E me ganhou Ah Não vale Pô Matei mais do que ele Na pontuação Total 31 Quem ganhou Você Perderá 15 troféus Se não ganhar o jogo Tá Vamos lá Estou pronto Ih O cara saiu Ah Loser Vamos Nível Crossbow Complete mais jornada Para divulgar esse modo Vamos lá Cabeça Iniciar um curso Ih Não tem ninguém Participar de um curso Também não tem ninguém Ih Só tem perdedor Ah Vamos treinar sozinho Eu tenho que treinar mesmo Nossa Vamos lá Calma aí Uma acertação Total Ponto de alcação Faz o que? Menos 50 Nossa Não acerto nada Ficou muito alto O som dos dois Vamos lá Aqui ó Desconsertando Errei Errei de novo Oh Maldito Agora acertei Tem que acertar o viking O viking vale 200 Errei O viking vale 200 Opa Dividim Ah Acertei Opa Vira 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 Ah Ah Cara tem um monte Eu consigo errar Eu consigo acertar no meio do monte Gente Vira 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 Aqui Aqui Pô Se eu tivesse feito isso naquela hora Eu já teria ganhado aquele O maluco Pô Perdi por pouco Pô Perdi por pouco Esse mais três aqui Eu peço três ele Você é um natural Eu não tenho que te ensinar muito É Vou sair Aí Não está nada mal 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 Muito bom Volte para Headmaster Só que a gente Ih é O Daman está com fome Ele cansou muito Ele cansou muito Vamos lá falar com Head Headmaster Cabeça mestre Em português Você fez um ótimo trabalho Vamos lá Vamos lá Deu os dois alvos para Bucket Tá Primeiro vamos pescar Olha que o Daman Está morrendo de fome Aqui não buga Tem que sair em cima de Daman O Daman Tira esse dragão daí Cara Vamos lá O dragão está atrapalhando aí Cara Ih Está bugado Está bugado Está bugado Está nem aparecendo A barra de A barra de De tempo Vamos lá entregar os dragões Os alvos de Bucket Se é que eu peguei esses alvos Não lembro Eu acho que sim Ué Eu preciso Eu preciso Eu preciso entregar dois chicken eggs Dois alvos de galinha Aonde eu arrumo esses alvos de galinha Cara Então é isso pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostarem desse Eu gostei Comentem aí Favoritem Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau Para eles Eles vão dropando uma paradinha Aqui ó Já dropou uma aqui ó Que você pode vir aqui e vender Ó Você vem aqui E vende Olha lá Já tem o 7 moeda É Esse aqui Ele atualiza todos os dias É Tem vezes que está mais caro Tem vezes que está mais barato Tá Tchau 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 Tchau